Hoje em Brasília, o presidente da República em exercício, Michel Temer, se encontrou com o secretário executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a CPLP. O embaixador Murad Muradji falou sobre o desenvolvimento, as conquistas e os desafios da CPLP. Para ele, a comunidade tem sido essencial para promover a expansão da língua portuguesa no mundo e também para obter lugares de destaque nas relações internacionais. Só para dar dois exemplos em relação ao Brasil, nós somos oito países, conseguimos eleger duas grandes figuras para as condições internacionais. O primeiro foi o Graziano, para a FAO, contra candidatos bem posicionados. Depois temos o Roberto Azevedo para a Organização Mundial do Comércio, que são duas grandes organizações internacionais que nós conseguimos eleger. Muradji também falou sobre o papel da CPLP na promoção da segurança alimentar. Segundo ele, os países da comunidade podem ser grandes produtores de alimentos e contribuir para diminuir a fome no mundo. E destacou o papel da Embrapa nesse cenário. Estive com a Embrapa, discutimos como é que nós, a CPLP, a Organização, poderá firmar com a Embrapa um protocolo, um memorando de entendimento de cooperação no domínio da capacitação humana das instituições de investigação e pesquisa agrária nos países da CPLP. A comunidade dos países de língua portuguesa é formada por oito membros, que são Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Criada em 1996, a CPLP busca promover a presença dos Estados-membros no cenário internacional. A cooperação em áreas como educação, saúde, ciência e tecnologia, defesa, agricultura e cultura. E também a promoção e difusão da língua portuguesa. E também a promoção e difusão da língua portuguesa.